A Start Shop Multilimpe é o seu centro de soluções em limpeza e higienização. A loja conta com produtos de marcas reconhecidas pela qualidade para garantir que você elimine a sujeira da sua casa, do seu veículo e da sua empresa com mais facilidade. Além de produtos para higienização e limpeza simples do dia a dia, aqui você também encontra produtos para aquela limpeza mais pesada, como o limpador de rejunte que é perfeito para limpar a sujeira de obras e de construção. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Start Shop Multilimpe, localizada na Avenida Arlindo Figueiredo, número 116. Vem pra cá conferir! A Start Shop Multilimpe